Sabedoria, capítulo 11, versículos do 21 ao 26. Enquanto você pega essa passagem aí na sua Bíblia, eu gostaria de pedir a Deus por você nesse dia. Quero pedir a bênção de Deus, a graça de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas lutas. Não é porque a vida não está fácil para ninguém. E a vida nossa, gente, é uma constante batalha. Eu sei que às vezes você deve se sentir assim, cansado, desgastado, porque é levantar de uma coisa, já acontece uma outra, né? É como quem enfrenta um mar bravio, uma onda te derruba, na hora que você consegue se levantar, nem tirou o sal dos olhos, já vem outro e te joga de novo no meio da água, não é? É a vida, é a nossa vida. Sua vida é assim? Então você tem um parceiro, a minha também é. Mas a gente prossegue sem perder a esperança, confiando que Deus está conosco, que a mão do Senhor nos guia. Então eu quero pedir a nosso Senhor que por meio desta palavra venha fortalecer o seu coração, consolar você, animar você. Eu sei que tem coisas que nos desgastam até por meio do que a gente ouve. Aliás, como nós nos desgastamos por aquilo que nós ouvimos. Tem coisa que a gente mal ouviu e já tira até a paciência da gente, a gente já fica nervoso, a gente já fica irritado, já começa. Mas de novo isso? Deus, deixa o Espírito Santo pacificar seu coração. Porque o que importa é a gente ouvir em meio a tantas coisas, tantos barulhos, tantas notícias, tantas informações, ouvir a voz de Deus que fala conosco. Então essa palavra é para você, mas é também para mim. Eu quero compartilhá-la com você. Sabedoria, capítulo 11, versículos do 21 ao 26. Quero compartilhar especialmente esta palavra com você que acredita que certas coisas que acontecem na sua vida são castigo. Ou castigo de Deus. Ou carregou essa dúvida porque alguém falou uma besteira dessa para você. Porque isso é uma besteira. Isso é uma bobagem que você não tem ideia, mas não é uma bobagem inocente, porque tem bobagem inocente. A criança está brincando e às vezes faz alguma coisa. É bobagem. Às vezes vem o seu filhinho pequenininho e diz para você uma bobagem. Tem bobagem que é inocente, mas essa bobagem ela é venenosa. É maligna. É assim que as pessoas dizem para nós que o que está nos acontecendo é castigo de Deus. Ou a gente mesmo começa a intuir isso por pensamentos que a gente não sabe de onde vêm. Mas uma coisa eu lhe digo, de Deus é que não é que vem esse tipo de pensamento. Então olha o que nos diz a palavra. Só tu, Senhor, podes desdobrar sempre o teu grande poder. Quem? Quem, pois, poderia resistir à força do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como um pequenino peso na balança, como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Entretanto, de todos, de todos tens compaixão, porque tudo podes. e fechas os olhos aos pecados dos mortais para que se arrependam. Você é mortal? Um dia você vai morrer. Então essa palavra é para você. Senhor, tu fechas os olhos aos pecados dos mortais para que se arrependam. De quais mortais? De todos. Sim, amas tudo o que existe. Não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiasses alguma coisa, Senhor, não a terias criado. para você que vive aí se perguntando ou até exclamando que Deus não gosta de você, que parece que Deus não te vê, que Deus não te ama, que o que está acontecendo na sua vida é castigo, ouve de novo. Sim, Senhor, amas tudo o que existe. e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir, continuar a existir, se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida na existência, se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Gente, eu amo esta palavra, mas amo mais esse finalzinho, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Deus é amigo da vida e trata todos com bondade. Deus tem compaixão de todos. Por que que ele tem compaixão de todos? De todos tem compaixão, versículo 23, porque tudo podes. eu preciso pedir socorro aqui, porque eu não posso tudo. E sem a força de Deus, tem gente da qual eu não consigo ter compaixão. Estou confessando aqui para você o meu pecado, estou confessando aqui para você a minha fraqueza, talvez com você seja diferente, então louvado seja Deus pela força que você tem, mas esse miserável aqui não comunga, não goza, comunga, mas não goza dessa força que você tem de ter compaixão de todos. Eu não dou conta, gente. E olha, são muitas as vezes que eu vou diante de Jesus e peço Senhor, me dá um coração que tenha compaixão desse indivíduo. Senhor, me dá um coração que tenha compaixão desta moça, desta mulher, porque dentro de nós às vezes, e eu acho que eu posso dizer nós, pensando também em você, às vezes dentro de nós aperta sentimentos que nós não gostaríamos de ter, mas que tomam conta de nós. E aí nessa hora a compaixão vai embora por causa da raiva, por causa da mágoa, por causa do rancor, só que Deus não é como eu e Deus não é como você. Deus não guarda rancor, Ele tem compaixão de todos. Nesta manhã da graça de Deus, nesta manhã de alegria, porque Jesus ressuscitou, eu tenho algo para te dizer, Deus tem compaixão de você. Não é porque você é bonzinho, porque você merece, porque você andou pensando em mudar a sua vida, não. É porque Ele pode. É porque o amor de Deus faz Deus poder tudo. A força de Deus, gente, a onipotência de Deus só é possível por causa do amor, porque se Ele não amasse, não poderia ter compaixão. O amor é a força mais poderosa do mundo. Tem gente que diz que o que move o mundo é o dinheiro. tirou. Não. O dinheiro move trabalho escravo. O dinheiro move ganância. O dinheiro movimenta a guerra. O dinheiro movimenta o egoísmo. Se você me perguntar assim, o dinheiro é uma força? É, mas não é a maior força do mundo de jeito nenhum. A maior força do mundo é o amor, do qual esse amor humano é somente uma sombra do amor de Deus. O amor humano já é uma força poderosíssima, a maior do mundo. Mas mesmo essa força maior do mundo não tem comparação com o amor que Deus tem por você. E porque te ama, Deus tem compaixão de você. E é um consolo para nós nesse dia começarmos o dia ouvindo Deus fecha os olhos aos meus pecados para que eu me arrependa. Fecha os olhos aos pecados dos mortais. Por quê? Porque Deus não faz conta? Porque Deus é indiferente? Não. Para dar a gente a chance de a gente reagir, de a gente mudar de vida. Se você é pai ou mãe, entende isso aqui com perfeição. Se você não é pai ou mãe, o dia que você for, você vai entender que tem coisas que a gente sabe a respeito dos filhos da gente e a gente faz de conta que não sabe. Porque se a gente souber, se a gente mostrar que sabe, nós teremos que tomar medidas. E às vezes aquele jovem, aquela jovem, não está preparado para as medidas que nós precisamos tomar. porque se você mostrar que sabe e não fez nada, vai revelar que você é um sem-vergonha, um couro grosso, um omisso e vai piorar a situação do seu filho e da sua filha. Tchau, tchau.